Abril e Globo apresenta um prêmio Educador Nota 10. Professor, a profissão que forma todas as profissões. Realização Fundação Vitor Tivita. Parceria Fundação Roberto Marinho. Um passeio pelos tempos líquidos. Sociologia, Ensino Médio, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rodrigo Seixas, CIEP 493, Professor Antonieta Salinas de Castro. As minhas turmas são turmas do terceiro ano do Ensino Médio, de uma escola integral articulada a um curso técnico. E eu queria que eles saíssem da vida escolar com uma capacidade ampliada de reflexão do mundo. Por isso, resolvi trabalhar o sociólogo Zygmunt Bauman, pois ele traz esses desafios da contemporaneidade, ou como ele mesmo batizou, dos tempos líquidos que vivemos. Para sensibilizar a garotada, eu optei por iniciar esse projeto com a exibição de um episódio da série britânica Black Mirror, que aborda exatamente esses tipos de relacionamentos, baseados na superficialidade e na objetificação do outro. Quando eles já estavam bastante envolvidos com o tema, eu tive espaço necessário para ingressar ao universo de Bauman, buscando um diálogo entre as experiências pessoais dos jovens com os conceitos apresentados pelo sociólogo. Nessa inversão, nós utilizamos variadas fontes. Lemos textos, assistimos a entrevistas e palestras, promovemos debates e rodas de conversa. Durante o processo, percebi que alguns alunos apresentavam dificuldades para compreensão do conceito e aplicação dos argumentos. Então, eu optei por trabalhar com as estações de aprendizagem, onde a dificuldade de uns se tornava ao mesmo tempo aprendizado para os outros. Ninguém ficava para trás, todo mundo saía ganhando. Os nossos alunos foram, então, organizados em equipes, e cada equipe elegeu o seu tema e tinha a proposta de criar sua estação. Com as estações de aprendizagem, o aluno não era apenas o expositor, ele também era o espectador das demais estações. Deste modo, ele aprendia e ensinava num único processo. O mundo que nós vivemos é um mundo líquido. E, nesse quesito, atualmente a fé tem se tornado algo muito banalizado. Amores líquidos é caracterizado pela facilidade de conectar-se e desconectar-se objetificando o outro, um conceito muito utilizado por Bauman. Além das estações, os alunos também foram desafiados a produzir manifestos verbais e não verbais sobre o tema. Para isso, foi feita uma parceria interdisciplinar, super positiva com a professora de língua portuguesa. São esses os jovens do século XXI. E é preciso aprender a trabalhar com eles. Não somente focar em suas falhas, mas acreditar em suas potencialidades. Afinal de contas, eles são os protagonistas de suas próprias histórias. Prêmio Educador Nota 10 Professor. A profissão que forma todas as profissões.